A Judite Oh, vendedor ambulante, olha a Judite Muitas vezes quem te ralha Encorre qualquer tratante, olha a Judite E vai prender quem trabalha Gostava de perguntar, olha a Judite A quem pôs certo além Como só deve mandar, olha a Judite Se tem defeitos também Eu sei que sou criminoso, olha a Judite Mas todos sabemos bem Que há muito senhor garboso, olha a Judite A viver fora da lei Quem vive a vida aprende, olha a Judite Precisa de ter malícia Se um dia há crime morrer, olha a Judite É um crime haver polícia Se um dia há crime morrer, olha a Judite É um crime haver polícia Olha a próxima Legenda Adriana Zanotto